Olá pessoal, tudo bom? Quer criar o seu projeto? Passa da maneira certa, tá? O pessoal por aí está fazendo tudo da forma errada, porque eles estão lançando aqui esse projeto, está colocando taxa muito alta, tá? Está colocando uma liquidez baixa e está assustando seus holding com essa mania de falar que vai lançar o projeto hoje, 8 horas da noite e pede o pessoal para comprar somente no OK. Então 8 horas está todo mundo ali querendo já comprar, alguns desavisados já entram e às vezes são taxados ali com taxa de 99% na compra e na venda, tá? Porque eles não tem um anti-boot eficaz, na verdade eles não tem nenhum anti-boot, tá? E aí a gente traz esse anti-boot para você, para você fazer o seu projeto dar certo. Então o que eles estão errando? 8 horas não começa o projeto, aí espera o OK, 8, 10, 8, 20, 8, 30, 8, 50, 9 horas, aí dá o OK. 9 horas, todo mundo na metade já desistiu. Algumas pessoas não estão ali na live, na AMA, não vê o seu OK, outros não escutam, outros estão fazendo outras coisas e não está ali o tempo todo no celular, esperando uma hora você lançar o seu projeto. Então, na maioria das vezes dá errado por causa disso. Tem que contar o MaxiBuy que eles colocam ali, que você só pode comprar, aí vê 5, 8 dólares no máximo. Isso atrasa o processo do projeto, tá? Porque entra menos dinheiro, a pessoa de repente vai comprar lá 50 dólares, não, mas tem que comprar 8. 8 horas, 8 dólares você leva prejuízo, eu já fiz um vídeo aqui demonstrando isso, mas enfim, fica para outro assunto. Aqui a gente trouxe a solução para a dor de vocês, tá? Para quem está querendo criar um projeto, tá? E para você que é investidor, fale com o dono do projeto, faz o contrato lá na pré-venda Pop Finance, porque lá eles têm um robô eficaz, um anti-boot, tá? Um robô, né? Aqui é um anti-boot, mas é um robô que bloqueia o Snipe Boot e bloqueia o Boot Sandwich, aquele robô que fica derretendo de fato a sua liquidez. Então o anti-boot aqui, ele bloqueia 99% dos robôs, tá? Não vou dizer todos, mas ele te ajuda muito a não deixar os robôs derreter a sua liquidez. E aqui tem uma série de vantagens, tá? Por apenas atualmente 0,29, você vai criar aqui o seu token, tá? Com múltipla, essa carteira, primeiro benefício, eu boto aqui a carteira do seu sócio. Quanto seu sócio vai ganhar? 2%. A carteira do tio, tio você combinou com ele quanto? 0,5. Então você coloca aqui, e você pode marcar aqui, ó, tem a taxa de compra e de venda, 15%. Quero tirar aqui, ó, tirei a taxa de compra, vai ficar só de venda, né? Você fala aqui como que você quer seu contrato. Apertou aqui em criar, vai gerar uma página, que é essa página aqui. Tem um botãozinho verde ali, você abre aqui, essa daqui é essa página. Você vai copiar, vai divulgar, suas redes sociais, enfim. Então você ganha tudo isso daqui de brinde, tá? Aqui tem um selo de token auditado, verificado. Tem um selo aqui de token verificado, auditado, que é muito importante. Você tem aqui, ó, edição das taxas, tá? Então aqui você pode editar a taxa de cada carteira depois, tá? Claro que se você combinar com o pessoal, você não vai editar, mas beleza. O projeto só seu, aí você pode fazer aquilo que você quiser. Terceira vantagem. Quarta, você tem aqui o botão de adicionar a Metamask, BSC Scan, é para você ver lá na Popong, enfim, tá? Quinto, todas essas informações ficam visíveis também para o rol do investidor. Você tem uma página aqui aberta, não é um painel, tá? Número seis, você ganha aqui um botão de bloquear trade, que você pode bloquear a casa que você venda alguma venda privada para ninguém adicionar liquidez antes de você ir precificar o seu projeto, tá? É sétimo, você tem um botão aqui de renunciar titularidade, tá? Então você pode renunciar depois que você lançar, ver tudo certo, renunciar titularidade. E oitavo, o mais, o melhor do projeto, que é o Antiboot Maximus, tá? Aqui, Antiboot Maximus, entrou, bloqueou. Então, o boot Snipe e o boot Sandwich, de repente, pode entrar, não quer dizer que ele vai entrar, mas ele não consegue mais derreter ali a sua liquidez, ok? Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal e repassa essa informação para todos os devs aí de projetos, e aí você entra somente em projetos lançados aqui, criados aqui. Inclusive, depois a gente pode fazer aqui um lançamento justo, que é a partir de então, vai lançar, por exemplo, aqui hoje, amanhã, no caso, sete horas da noite, certinho lá, vai ter uma contagem regressiva fazendo o lançamento justo por aqui. Mesmo que a internet dele acabe, a luz acabe, vai ser lançada ali para todo mundo poder comprar sete horas, no horário prato, ok? Muito obrigado, fui!